Pois é, olha, aquela preocupação que permeia o meu político, a dúvida pra saber, olha, Bolsonaro não vai ter palanque do PL no Piauí? Olha, nem tanto, porque tem bolsonarista no próprio partido, no próprio PL. Eu conversei com alguns nomes do PL e perguntei, olha, o presidente vai aceitar que no Piauí não tenha um palanque pra ele? Quando ele vier aqui fazer uma eleição, como é que vai ser? O partido não vai estar no palanque? Não, essa preocupação não existe. Primeiro porque há um acordo com o presidente Valvermar Costa Neto que libera os aliados do PT a continuar com o PT e não subir nesse palanque. Mas dentro do PL tem bolsonarista sim. Eu perguntei, quem é, quem é? A deputada federal Marina Santos. Ah, que vota em Bolsonaro, ela disse mesmo. Vota em Bolsonaro, mesmo indo para o PL, mesmo votando em nível estadual no pré-candidato a governador Rafael Fonteles, ela não abre mão do apoio federal em Bolsonaro. Isso foi acertado já com a direção do PL quando ela foi para o partido. Então, desde antes mesmo dessa crise já havia esse entendimento. ela tem uma boa relação com o presidente, tem um relacionamento próximo com a primeira-dama é Michele Bolsonaro, é do núcleo, é familiar com o presidente da república e por isso não vai abrir mão de apoiar o presidente estando no mesmo partido dele, principalmente na eleição de 2022 no Piauí. Ah, então, tem bolsonarista no PL sim. E outros entrarão, interrogo, outros bolsonaristas que não são do PL entrarão? Quem vai me responder então é o Farol. Não, se depender do presidente regional Fábio Xavier, de jeito nenhum. Inclusive, a minha manchete é sobre isso. Eu conversei com ele, por quê? Porque eu apurei a informação de que o PL pode cair nas mãos do senador Ciro Nogueira, do ministro Ciro Nogueira, é isso que ele pretende, teria sido feito um acordo nacional entre o Ciro, Valdemar da Costa Neto e o Bolsonaro, de que o Ciro ficaria com o PL no Piauí e emplacaria o Joel Rodrigues, o prefeito de Floriano, para disputar o Senado pelo PL. Aí eu liguei para o presidente do PL, Fábio Xavier, coincidentemente, quando eu liguei, ele estava recebendo uma ligação do Valdemar da Costa Neto, ele não sabia dessa informação que eu dei, ele disse, pergunta agora para o presidente e lhe digo daqui a 10 minutos. Me ligou depois no intervalo aqui da banca e ele disse, mais uma vez eu tenho a palavra de Valdemar da Costa Neto e isso vai ser colocado no papel na próxima semana, de que eu tenho 100% de liberdade. Eu sei que tem pressão, a pressão eu reconheço, pressão do senador Ciro Nogueira, mas essa pressão vai dar com os burros na água, na opinião de Fábio Xavier, ele não vai conseguir o PL e Joel pode ser candidato, mas não pelo Partido Liberal, Amadeu. Duelo entre presidentes de partidos. Mais um duelo envolvendo o senador Ciro, né? Sim. E questões partidárias aqui no Piauí. De certa forma, ele tem muita ramificação, né? De influência política, o ministro aqui no Estado. Como ministro e como presidente nacional de partido, né? Como presidente nacional e a gente sempre sabe, né? Que às vezes tem o presidente do partido, mas quem manda às vezes é outra pessoa, né? Acontece muito. Então, o ministro Ciro quer aí tentar fazer com o PL também isso, até porque Amadeu se esperava que o presidente fosse para o Progressistas. Então, o Progressistas espera uma contrapartida, já que o PL levou o que seria de melhor na avaliação, que é o próprio presidente. E o Xavier me disse que conversou com o Francisco Lima depois daquela entrevista que ele deu aqui no programa, que o Fábio Xavier achou que foi uma entrevista infeliz, porque ele estava falando do PL, ele como presidente do PT. Ele disse que agora não tem problema, ele se acertou com o Lima, ele explicou que o Lima tem que olhar para o PT e deixar o PL que vai continuar parceiro. Aliás, o Efraim ouviu a governadora sobre esse tema aí, não foi, doutor? Ouvi sim. É já, já. Você que é revendedor, antecipe suas compras de fim de ano. Onde? No Maninho Atacadista. Sim, lá você encontra os melhores preços e a maior variedade de produtos. São mais de 20 anos de tradição no Atacado. Conheça a nova loja na Zona Leste, na Avenida Dom Severino. Lá você também encontra artigos para decoração, para festa, brinquedos e muito mais. Faça uma visita e se surpreenda. Maninho Atacadista, o melhor negócio para o seu negócio. O Maninho Atacadista é o lugar certo para você que é revendedor. São mais de 20 anos atendendo o Piauí e o Maranhão, com os melhores preços e com a maior variedade de produtos. Agora com uma loja também na Zona Leste, na Dom Severino, para atender melhor nossos clientes que moram nessa região. Venha nos visitar e antecipe suas compras de fim de ano. Maninho Atacadista, o melhor negócio para o seu negócio. Muito bem, estamos de volta aqui com o Pleno. Ô, doutorzinho, então você conversou com a governadora Regina, que imaginava ficar um tempo, agora duas semanas a mais como governador em exercício, não é? Isso mesmo, isso que aí mantém a agenda que o próprio governador já tinha, nós colocamos as coisas a nós. Já, já. E ela também fala sobre a questão de mudança ou não nos protocolos da Covid, não é? Isso mesmo, ela conta as mudanças, ela conta. Ela não concorda com o que fez o governador do Maranhão, Flávio Dino, esse contexto de negociação com o partido político na ausência do governador, novo protocolo ou não para a Covid. E a agenda dela, nessas duas semanas, na entrevista do Efraim. E que orientação ele deu para a senhora para esses próximos 14 dias? Eu sinto muito, não dá para a gente entender nada, portanto, por favor, resuma o que disse a governadora. Mas está bem gravado, é bem perfeito. Está, não, mas não está, não vamos brigar com a imagem, e o Alvo fala. Vamos lá, doutor, é o seguinte, olha, ela disse o seguinte, ela vai se reunir, vai se reunir com todas as pessoas que o governador tinha marcado, as visitas em Panaí, em Baqui, em todo mundo. Quer dizer, as agendas que o governador tinha combinado, ela fará? É, porque na verdade a agenda acaba hoje, a agenda dela acabava hoje, mas como ele está, vai ficar mais 10 dias, normal. Agora, ela não vai ter reunião com os partidos. E também manteve a declaração dela que o PL deve ficar no governo, porque eles não estão aliados ao Bolsonaro, eles são aliados ao PT e ao governador Wellington Dias e ao Lula. Sob Covid, protocolo. Ela disse que vai manter os fatuais decretos, decretos que o governador tem, não vai alterar nada, e é contra. Ela achou que é extemporâneo, achou que não é apropriado, aquela decisão do... De liberar as máscaras. Ela achou que tinha foi assaldada a decisão do governador, do Maranhão. A tendência é que, atenção é frente, acho que o Ari também está fuçando este tema. A tendência é que ela mantenha os protocolos? Isso mesmo, todos os protocolos que o governador manteve, ela só vai assinar mantendo. Revolvar, né, os decretos. Isso, qualquer decisão fica mesmo com o Arthur Dias. O Florentino disse hoje...